Senes, agora que a bomba explodiu, com a falha na entrega de testes, leitos, de UTIs e equipamentos, o Ministério da Saúde está querendo jogar a responsabilidade para estados e municípios. Olha, esse é um episódio lamentável do sistema político e federalista brasileiro, porque você, pela primeira vez, diante de uma crise dessa magnitude, ao invés de você ter o governo central coordenando as ações, tanto no nível federal quanto entre os entes federados, ele partiu por uma guerra política, a ponto de recusar, cooperar com as estratégias sanitárias dos estados. Quando a gente viu, o Ivescina conhece muito melhor do que eu isso, mas tudo que é estratégico, nós temos no Ministério da Saúde um setor de compras estratégicas, centralizado, não só porque quando você compra volume, você compra melhor, com mais poder de barganha, você consegue antecipar, você consegue conectar no mundo. As entidades dos estaduais, municipais, têm menos convênios internacionais do que na União. A União está na OMS, está na OPAS, tem contato. É ali que deveria o núcleo estratégico operar. Eles recusaram esse papel. Infelizmente, eles politizaram, continuam politizando, e hoje, lamentavelmente, a gente viu essa declaração no Ministério querendo transferir a culpa. 50% dos recursos da saúde no Brasil são federais. E o Ministério só gastou 30% dos recursos destinados à pandemia. Esse dinheiro tinha que estar aí para comprar esses anestésicos que estão faltando. Estão comprando Ivermectina e distribuindo de graça. Isso é um crime. A distribuição de Ivermectina sem receita é um crime. E o Pazuello, inclusive, ignorou algumas certas recomendações, e agora nós estamos vendo o que está acontecendo.